Bom dia pessoal, passando aqui para falar a respeito dos kits de sanfona que eu adquiri com o parceiro Michael As pessoas costumam tratar esses kits de loops com certo receio Com medo de pegarem os produtos de baixa qualidade de gravação Só que eu até troquei umas ideias com o Michael E ele me falou a respeito do processo de gravação E pelo que eu pude perceber, eles gravaram com microfones de boa qualidade E uma sala com tratamento acústico Por isso eles alcançaram um excelente resultado O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma aplicação desses acordeões que eu coloquei no playback Então sem mais delongas, vamos conferir o resultado na tela Vaneira, forró e violão Vou abrir aqui só um pouquinho da vaneira Observe que os grooveings foram criados em cima da atualidade mesmo O que o pessoal vem tocando mesmo O pessoal vem mais tocando aí no mercado É o que o colega Michael produziu Aqui nós temos 14 loops e mais um solo Só a sanfona solo Lembrando que além de disponibilizar pela interface do contact Ele também manda para a gente a pasta das waves Se você quiser o som seco mesmo E ele tomou cuidado também de fazer essas gravações Sem processamento algum Já para deixar liberdade para o produtor mixar o acordeão Da forma que desejar Vou abrir o outro acordeão aqui Esse aqui forró E por último o violão aqui que eu utilizei Na primeira oitava nós temos os acordes maiores Na segunda oitava nós temos os acordes menores Então é isso pessoal Material de primeira qualidade O vendedor cumpriu combinado Assim que eu fiz a transferência Ele encaminhou os produtos E agora vamos conferir o resultado já na tela mesmo Já na produção E agora vamos conferir o som 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 E agora vamos conferir o som